OI SIN, 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 OI NÃO NÃO Mas OI SIN, 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 OI NÃO NÃO Vou dizer a meu Senhor que a manteiga derramou A manteiga não é minha, a manteiga é de uiô Mas OI SIN, 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 OI NÃO NÃO OI SIN, 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 OI NÃO NÃO Mas OI SIN, 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 OI NÃO NÃO OI SIN, 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 OI NÃO NÃO Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou A manteiga não é minha, a manteiga é de oiô Mas ela caiu no chão e se quebrou A manteiga não é minha, é da filha de oiô Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu já vivo enjoado de viver aqui na terra Oh, mamãe, eu vou pra lua, eu mais a minha mulher Ela então me respondeu, nós vamos se Deus quiser Vamos fazer um ranchinho, todo feito de sapé Amanhã às sete horas, nós vamos tomar café Galo cantou, camarada Galo cantou Galo cantou Galo cantou, camarada O que eu nunca acredito Não posso me conformar Que a lua venha à terra Que a terra venha ao mar Isso tudo é conversa Pra comer sem trabalhar Olhe bem, amigo meu Escute bem o meu cantar Quem é dono não se uma Quem não é quer se uma Ei, galo cantou Ei, galo cantou, camarada E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto